A oitava conferência municipal de assistência social começou com o tema consolidar o sistema único de assistência social rumo a 2026 o evento reúne delegados e convidados representantes do governo e da sociedade civil para debater as políticas públicas de assistência social no município a abertura da conferência contou com a presença do prefeito Bruno Siqueira que falou sobre o papel do controle social e da participação do conselho municipal de assistência social no desenvolvimento das políticas públicas executadas na cidade. Vamos continuar realizando isso com muita correção com muita honestidade com muito trabalho fazendo com que as políticas públicas no município da nossa cidade especialmente na área de assistência social possam ser uma referência para Minas Gerais possam ser uma referência para o Brasil mas isso só vai ser realizado com muito debate com muita ação e com muito trabalho e conferências como essa são fundamentais para esse avanço. Nós temos hoje muitos desafios o sistema único da assistência social completa esse ano 10 anos e é um sistema muito novo já lançou as suas bases mas é fundamental que elas sejam agora consolidadas e expandidas então por exemplo no que nós chamamos de porta de entrada da assistência social que são os equipamentos como os CRAs os CREAs os centros POPs é preciso que haja agora uma maior interação com o usuário não só no sentido de recebê-lo mas de promover a escuta esse usuário conhecer as suas necessidades para que a promoção social no sentido amplo possa ser feita. A oitava conferência é realizada pelo conselho municipal de assistência social com apoio da prefeitura de Juiz de Fora através da secretaria de desenvolvimento social durante o encontro foram iniciadas ainda cinco plenárias temáticas de onde sairão as propostas para a plenária final na ocasião os delegados inscritos elegerão os representantes de Juiz de Fora na 11ª Conferência Regional de Assistência Social que acontece em Belo Horizonte.